Oê, TJ! Oê, TJ! Acelera aí, acelera aí, acelera aí! Nanananananana! Maranhão esquentando! Chegamos já, xixi, na segunda-feira, vai começar a aquecer tudo! Vamo! É, TJ, moleque! Acelerando, eu vou pra pista, tô no clima perigo Vinha garganta, não alivia nem de sábado Marca em quatro boca, o Johnny tá quebrado a gente, bebê! Aqui tem uma, o Anderson já avisou Faz noventa, faz noventa, faz noventa, faz noventa Vão, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo Tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver Tem que ver, tem que ver, tem que ver Ela faz a posição, 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 posição Vem parceiro, o MT também, gente, na maioria, vai legal Vamos ler essa MT, o Fabírio e Salações, na maioria, vai legal Tá todo mundo no lugar, gente? Malou Bacheirão! Tá todo mundo aqui, igual a gente? Aqui, juntinho do que o Johnny O mano começando aquecer tudo! Faz noventa, faz noventa, faz noventa, faz noventa Vão, vão descendo, vão descendo, vão descendo Tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver E vai começar aquecer! É no caqueado que você vai coxendo! No caqueado, caqueado, caqueado! Lá vai fogo! Olha o fogo! 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 Chegamos na segunda-feira! Segundo! Todo mundo no lugar, gente, na maioria, vai legal Vamos ler, acertei o júri Vem parceiro, DJ Nenê O Nenê Mixer Pra cima, Nenê! Deixa eu te dar um rapido Tá sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um rapido O Marisciteiro, tudo pra todo mundo O bom leal é o Seizão, que arremita, galoto É isso aí, Maruco! É isso aí, Maruco! É isso aí, Maruco! É isso aí, Maruco! É isso aí! Tem dia, Josué A galera tá aqui preso, gente DJ Johnny considerando Estrebece tudo Quando a galera enloquece no cabelo Se eu desce, já tirei ver Falou que eu era novinho Mas depois ela não aguentou Eu só tenho uma colocada E ela veio me falando Calma, amor Eu tenho uma colocada Eu tenho duas colocadas Na primeira casa Eu tenho uma colocada Eu tenho duas colocadas Mano nessa, meu parceiro Cavalo no cão E ele tá aqui com a gente Meu irmão, segura Vai com o vestido do caqueado E a CG do Brato do Mundo Vão ganhar essa região E o Junior vai detonando, meu irmão Ontem, segunda-feira A gente deu tudo aquele vestido pra galera E hoje Hoje com fogo do hotel pra todo mundo, garoto E isso vai ter um vídeo Vai 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 E aí Vai 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 Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho Estremei acertando ali ao seu jeito Chegamos pra começar a crescer Põe a mãozinha pra cima e grita Vem, vem, vem 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 E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou dar pra fogo nesse mole Foi o que eu disse antes pra cavecer Minha galera com a gente, Chino Maria Zanegaba Obrigado, Carlinhos, Armaziano, Xuxílio Fala galera de quatro bocas, somente a sua região Que sempre vem, Marquino Brasileiro Marquino Brasileiro, Açajão, Carrimita Vamos nessa, Júnior Chegamos pra lhe atornar Estremece tudo Não dá pra enganar Quem já foi enganado Elas tão pensando Que o pai tá apaixonado Acabou o amor Fogo no baseado Hoje eu vou comer Acabou o amor Fogo no baseado Hoje eu vou comer Piranha de São Paulo Acabou o amor Fogo no baseado Maragasceno, tudo deu seu jeito Meu irmão, segura DJ Rayboy DJ Fernanda Traje, esse garoto, esses parceiros O DJ Nenemix Toda galera, o Gizboa Juxílio, o Gizboa Vamo O Balabaxírio Eu te perco na madruga É só pra tu O Fabírio, Salações Amiga Veste Alô O MT, garoto O MT, garoto O MT, garoto O MT, garoto Mostrando as emoções Através Da música Esse O MT, garoto Já tô se tornando engasado Então solto O MT, garoto 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 Vem aqui no Açai O Zé O Segundo O MT, garoto O MT, garoto O MT, garoto O MT, garoto Pra você chegar Juxílio Vem pegar aquela Cerveja gelada E o Júlio Tá na área Pra começar A crescer tudo O MT, garoto 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 Diretamente Do MT, garoto O MT, garoto O MT, garoto Meu parceiro Júlio Obrigado a você Júlio Mara Júlio Vem evitar que o Agente Vem vão desde ontem Um detalhe Contigo Agente Galoto Contigo Júlio E aí Vamos Um caquiado 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 Bota na batida Bota no batidão Bota na batida Bota no batidão Vai lá comecendo Me mata no caquiado E vai matando Na batida Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Tentaram me matar Com um copo de veneno Tentaram me matar Com um copo de veneno Se quiser matar Me mata Que bebê Eu beijo Se quiser matar Me mata Estremessa em tudo É DJ, moleque É mais longe Que a setinha Vira puta Minha garganta Galota Daquele jeito Desde sábado Quatro boca Essa galera Não quer deixar Eu ir embora De jeito nenhum Se quiser matar Me mata Eita A gente que é sentinha Vira puta Que não vale Do relíquio Pra chutar Um pra lá Pra se sarrar Se quiser matar Me mata Que bebê E aí Flaminho Flaminho tem que ser o senhor É o senhor No caqueado No caqueado No caqueado E vem no caqueado Desenrola E bate Joga tiradilho Desenrola E bate Joga tiradilho E vai batendo E vem E vem Só isso Ele gosta No caqueado Segura Minha mãe Da pressão Pra todo mundo Vamos ver Vocês estão tocando No caqueado No caqueado No caqueado No caqueado No caqueado Vem 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 Considerado DJ Johnny A De 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 Me vacina o tabaco E aí tabaco Me vacina o mito Liga isso Obrigado de carinho Tá na área E ele tá aqui Justinho Açaí Zão Bebê Tão dizendo por aí Que as pessoas Bebando andam muito violenta Olha eu e meus amigos Depois de cinco cervejas Olha eu e o O moleque vai começar Um vira beijoqueiro Outro vira brigão Tem os que amam Todo mundo dançar Aqui Não posso esquecer Esse é de lei Esse é o DJ Paulinho Esse é de lei De pôr na ponta Tem os que chorar pela lei E o nosso bacino Cavalo do que o Tá aqui Brasileiro Eita cavalo do que o Galão Segura Não posso esquecer Esse é de lei Não posso esquecer Esse é de lei De pôr na ponta Tão dizendo por aí Que as pessoas Obrigado Brasileiro Marcelo Gírio O do bar do Gírio E o doentura galera Obrigado pelo carinho Pelo Brasileiro E o doentura família Já que Brasileiro No baileira Açaí Zão Seja bem-vindo Tá aqui Justinho Justinho Com o Júnior Esse é o DJ Paulinho Radiante Tenho fechada pela lei Tenho fechada pela lei Tô na ponta Tenho fechada pela lei Vira, vira, fechoteiro O mano nem acertou Me estremeu cedo Tá saindo do baileiro Acertei de nave E ela me viu Na rua da água Aguardando o fio E o mano vem Com um pouco distante Sabe o paz Tô na onda do campo O mano gosteiro Que dá tudo mudança Desse jeito, garoto O balneário Açaí Zé Lembra-se no gírio E ações de gris Ciba-dê-la Lá no ar O Matheus Ataque Brasil Se favoreça Bebê E ações de gris Que dizem O mano gosteiro Que tem muito som O mano gosteiro Vou falar agora Ver se não bate biela Os dez mandamentos Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não cagoetar DJ Highboy O DJ Fernanda E aí, dedinho Vamos lá assistir o marido Do Aleluia Do Aleluia Do Aleluia Do Aleluia Do Aleluia O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão Esse cheiro é que foi O quarto mandamento É difícil de falar A vela é boa A escola Mas eu preciso de roubar O quinto mandamento O Matheus Tá aqui presente Segura Mas é pitbull Com picadilha de ladrão Vamos lá, Matheus Vamos aliás Vamos aliás Vamos aliás Se tem dentro Mas é pitbull Com picadilha de ladrão Só quem fecha Com a piqueira Pro alto Levanta a mão Mas é pitbull Com picadilha de ladrão Mas é pitbull Com picadilha de ladrão E tem que ser Do que é que alho Nesse gente Vem, vem, vem O Balneário Açaio já vai Estrepecendo Tudo a sesure A sesure Chegou sexta-feira É dia de torramalote Sopla com o bolso Parecendo um carro forte Peça na cintura Pra ter que ver o que der Mas é que a gente Quer mesmo Cachorrada Com as mulheres Depois da turma Nos bota O suave pra vida É o afim de chachota Hoje a casa linda E só quer dar uma sentada Amizade que continua Obrigado pelo sexo Mas se esbarabela É que nós é Constituto Tudo sem vergonha O que nós mais gosta Vamos aliás Vamos aliás Vamos aliás Vamos aliás Vamos aliás Juntos detonando Desse jeito Galoto Quatro bocas Aqui no Balneário Açaizão E o meu parceiro Tá que justinho Galoto Bora, Gracilão A gelosinho O que nós mais gostamos Bora, irmão Chegou sexta-feira É dia de torramalote Sopla com o bolso Parecendo um carro forte Peça na cintura Pra ter que ver o que der Mas é que a gente Quer mesmo Cachorrada Com as mulheres Depois da turma Nos bota O suave pra vida Estrevecendo Cabeça Eu invente A casa Aquece tudo Que tá valendo E aí Quatro bocas Segura O balneário Açaizão Estimulado Lá vai fogo Perdeiro oficial Tem quem fica barato Vai pegar o tá ligado E no cacê do cabeção Desse jajerife Vai pegar o tá ligado E o bala júri Vai pegar o tá ligado Jornalista Vai pegar o Fogo 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 no ponteiro Fogo 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 no ponteiro Pode vim de nós Não tem para ninguém Pode vim de nós Não tem para ninguém Só pode vim de nós Não tem para ninguém Só pode vim de nós Tem que ser do cabeado Garouço Agora de quem desolteiro Agora de quem me siga Depois que eu vim desolteiro Agora de quem me siga Essa cacheta pingue Pica 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 Nós vamos viver juntos Até o dia amanhecer Essa cacheta pingue Pica Um abraço Que tá tudo No lugar Gira o balão Eu sou legal Vem aqui no meu olhar Eu sou o Zau E o Júlio vai dentro No gestinho No braço No muro E estremece tudo Vem-te embora Depois que eu vim desolteiro Agora de quem me siga Depois que eu vim desolteiro Agora de quem me siga Essa cacheta pingue Pica Essa cacheta pingue Pica Essa cacheta pingue Nós vamos viver juntos Até o dia amanhecer Essa cacheta pingue Vai na pressão Nesse jeito Segura Vamos ali Aceitam quem tá Todo mundo Já remitindo Já tomou Aquela cerveja Muito beijada Na segura-feira Na ressaca Inclusive Obrigado A presença De cada um de vocês A presença Com certeza De todas as equipes E sempre me batendo Presença Vai curtir Pra tomar aquela cerveja Muito beijada E hoje Na segunda-feira O Júri Tá aqui o Júri Pra fazer alegria Pra lhe atuar Muito som Pra todo mundo E o Júri vai lhe aturando É o senhor Olha o cacinhado Olha o cacinhado Olha o cacinhado Olha o cacinhado Vai começar Vai começar Vai começar Júri Obrigado Obrigado Também A nossa patroa A Silvia A Silvia Tá aqui com a gente Obrigado Obrigado Seja bem-vinda Também Vamos Lear Se tem o neto Deu Daquilo Um abraço Do E hoje O aniversário Dela Isso Parabéns Muitas felicidades Que Deus te abençoe Que Deus sempre te ilumine Que Deus caminhe Que Deus sempre te dê Os caminhos certos Com certeza Parabéns Vamos Vamos Me acertando Detonando A senhora Vai moleque Doido Vai moleque Doido Vai moleque Doido Vai moleque Doido E no gacinho No cabeçom Põe a mãozinha Pra cima E grita Hey Oh Hey Oh Hey Oh Hey Mara MT Hey Mara MT O Mara MT O Júlio Júlio vai dentro Doido Desse jeito Isso Vai sacudir Do geral Pra todo mundo Aqui no Balneário Ações É o segundo Aqui eu quero ver Assim Oh É o think show DJ Lá vai fogo Vistre vencedor Bora Vem Bora 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 Galera Você me perdeu E agora chora Vai vai meu amor Chegou a hora Eu aprendi E tá todo mundo Na segunda-feira E o Júlio vai dentro Chegamos assim Estou cansada De sofrer Estremece bebê Estava no flux A besterra novinha no grau Sabe o que ela quer Pegar de ladrão 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 Pegar E vai dar tudo Que tá maneiro Desse jeito Vai casa E te ferindo Na cama Tirando a roupa Toda Pegar de ladrão 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 Tá com medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração Depois se abrir Quando tu me deu sorriso Eu te dou Maragostino Desse jeito Segura E o solzão Do dragão Aqui do meu lado Lado direito Da grão Negro Tá com medo do amor Desde ontem Domingo Sempre Aqui Natulando muito Sul galo Lá vai Fogo Tocando Tocando Toda E fosse Na primeira Vem Muito pra ser Isso E você vai Cristina Você vai Tomando Todas Não alivie De jeito Nenhum Vou passar Minha língua Na sua boquinha Vou mudar Sua bochecha Rosadinha Vou passar Minha língua Na sua boquinha Vou mudar Sua bochecha Rosadinha Vou passar Minha língua Na sua boquinha Vou mudar Sua bochecha Rosadinha Eu vou te fazer Eu vou te fazer Carinho Vou passar O bico Do fuzinho Vai no rão Vomingo Chino Aloginho Dado Alubate O atacante Eu tô subindo Que a sogrinha Tá na área Também aí Justinho Bichicha Rosadinha O amarilho Seja bem-vindo Vou olhar Aceita o Brasil Bora Vou mudar Sua bochecha Rosadinha O barriga O barriga O barriga Que tá todo mundo Na área Deu esse jeito O balneário É só exalto E o Júlio Vai lhe atorando A se beber O bagulho Vai ser de verdade Radiante DJ Jony É fogo É fogo O bagulho O bagulho Vai ser de verdade Vamos olhar Aceita o mistério Beceiro Tudo E é desse jeito Segundo Hoje eu tô Tá tropa do único Só tem barriga Todas Hoje eu tô Tá tropa do único Pode fugir Fute Logo 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 E noquecendo O cabeceiro Desse jeito É na segunda Feira Bebê Segunda Feira Na ressaca Que você chega Do maquinical Do bem gostoso Segura Totalmente Zero Oito Cintro E a galera Já caiu Batando aí Viu Fábio 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 Ela me mandou embora, mas não para de ligar Minha ex tá cheio no saco, acho que ela quer O Fábio Lá vai fogo Que fudeu, tá pra dançar dessa música Lembra você e eu, lembra você e eu Lá vai fogo O Big Show de Maragocino de Assigência O Fernando falou assim, Júlio, traz pelo menos um fongo pra cá pro Balneário E se traz o resto, hein, ônibus Há tempo que eu queria te dizer Mino um pra fazer alegria pra todo mundo Irão dizer que ligo pra viver E o resto tá lá no apete Será que não vencer o meu status de apaixonar Será que vai ser meu Naquele dia que eu me entrevi Maragocino desse jeito Lá vai fogo E nessa grande emoção você vai gostindo Eu vou Eu Beço a música Não bate em teu bem na machina Vai matando no caqueado Me mata na machina Me mata no caqueado Me toma Me toma Me toma Me toma Me toma Eu te esconder Já me deixaram aqui a minha produção Se não voltava, vou dar baixa na carteira No tempo Esse é pra nossos momentos Pra sempre eu e você E aí o Fabinho sabe Me conhece Esse garoto Obrigado O Fabinho Estou no sonho O cara que arrebenta O cara que faz o que acontece Aqui Em quatro bocas O cara que faz as ligações De sonhos Os motivos E também de aparelhagem Está aqui o Justino Obrigado Você o Maninho Bora Fabinho Sempre o Justino Sempre recebendo O Uniconsiderado Com muito carinho Aqui em quatro bocas E hoje Mais uma vez Está aqui o Justino Hoje Estava aqui Na Dubigueira E hoje na segunda-feira O cara me segurou Segurou E tudo é a nossa parceria Garoto Vamos me aceitar Me atonando A senhora Do que adianta Eu te amo Aí DJ Noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Se acostumei com a dor Já tentei Mas não te esqueço Então te peço Por favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense O DJ Nenê Pense Pense Vale a não E toda a galera Todas as rapaziadas Justino Já tomando todas Por favor Pensa em mim Promete Pensa em mim Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que Vem parceiro Boa Eita Bebe Se virar injusti do cureri Pensa em mim Quando beijar a boca dele E viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Promete Pensa em mim Minha irmãe peguei na tua cerveja Minha irmãe peguei na tua cerveja Não vou voltar Não vou voltar não Vou superar Minha irmãe peguei na tua cerveja Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que Prefiro ser puta do que voltar Oh não Prefiro ser puta do que Vou contar a minha história de amor Aqui 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 Doido como Johnny Esse O Maragocinho Do Gassim De 20 Chegando na tua cabeça Segura que eu quero ver Quando eu encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Vem ali, dá valor, tá aqui o Justino, bebê Tudo, não tô vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado E aí? Você encontrou Eita, Ferragírio Os dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te dar Obrigado, Brigadinho, Braceno Marquinhos O Marquinhos da Esquim Tá aqui o Brasileiro, obrigado a você, Marinho Um dos caras que fazem o que acontece também Tua família E a sua namorada, o seu legal Bora, Marquinhos! A nossa história É a sua namorada, o seu legal E a sua monstro E a sua namorada, o seu legal Tá aqui com mu MESSA! Amigo Zé Curubu, tá aqui em Brasileiro, obrigado a você, garoto! O Zé Curubu, meu irmão, segura! Tá aqui! Juntinho! Lá vai fango! Eu estou aí Peraí que eu vou começar do jeito! Segura o teu coração! Pode é que você de mim não sai? Será que é de ti? Vamos ver Eu peço que não me... Minha galera vai gostar aqui do Moura, olha só o Zé, vamos lá, sentiu o Derturu! É Deus, engenhe o braço no muro, segura! Eu juro, até tentei, mas faz hora extra, esse meu amor Eu juro, eu tentei, amar quem não presta, vicia, eu sei Vem aí, meu amor! O Roda que você... O Fernando! O Náqueles é giro! Hoje, eu tô até estranhando que hoje não tem um 51 na mesa, né, hoje? É porque acabou o 51 no bar! Eita, garoto! O considerado DJ Johnny! O Mano Gostino, desse jeito! É simplesmente as meninas chegando na tua cabeça, segura! Arrumo as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo Que um dia eu... Vou brigar, brigar aí, parceiro Rabele, meu irmão, tá na força total hoje! De lutar... Desde ontem, inclusive! O Mano Rabele! O Takahistinha! O Dragão! O Negrão! Meu amor! Às vezes nós erram... Ele tá por ali, eu sou de cabalote Só na manhã! Na vida Para beber Já tá tomando por aí, tá, menino? Mas só Não Naquele vestido Só de louco E ele vai escutar esse CD na tua carretinha Quero que tudo Tá gravando ao vivo pra galera de quatro bocas! Nossas mãos no mesmo bote Em direção à lua Em direção E vai começando desse jeito pra galera assim, ó Para beber E aí, Fabinho! Johnny Mostrando as emoções Através da música Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz Minha graça, o sírio! Aqui no Balneário Açaí Salva Balneário Açaí Salva Balneário Açaí Salva Eita, garoto! Eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Chegando Bate E é desse jeito, segura! E bora, 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 bora E a gente vai me atolando desse jeito O brato do mundo Estremece assim O Balneário Açaí Salva Vai, fogo! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Noca quem ali noca sendo o cabeçou E é muito bom 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 E aí E é muito bom E... E é muito bom 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 E é muito bom